Salve, salve galera! Tudo certinho por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal PlayAndroid. Bom pessoal, hoje a gente vai falar foto em 360 graus no Facebook. Isso mesmo, como postar uma foto em 360 graus no Facebook? Bom pessoal, esse recurso existe desde 2016, já faz um bom tempo aí. Mas ainda tem bastante pessoas com dúvidas de como fazer esse procedimento. Então neste vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse procedimento, ok? E se você já estiver gostando da ideia do vídeo, pode avaliar deixando o seu positivo. Se quiser avaliar no final, não tem problema, é importante você dar a sua opinião, ok? Bom, as fotos em 360 graus, pessoal, digamos assim, eu gosto particularmente muito, pois ela me passa uma sensação de exploração dentro da imagem. Bem legal, é onde você consegue explorar cantos da foto que você jamais poderia explorar em uma foto normal. Então para você postar uma foto em 360 graus no Facebook, é um procedimento bem simples. No entanto, é necessário que a câmera do seu smartphone tenha o recurso panorama. Isso mesmo. Mas calma, brother, se não tiver, você pode instalar um app específico que tenha essa função. Olha a dica, como por exemplo, o câmera Cardboard, ele permite você tirar fotos panorâmicas. Então, vamos lá. Olha só, eu estou aqui utilizando o meu Zenfone 5, a câmera dele tem esse recurso panorama, né? Foto panorama. E eu tirei uma foto hoje pela manhã aqui do meu sítio. É. Olha só para vocês verem. Então vamos postar, eu vou abrir aqui o Facebook e vou utilizar essa foto. Então, você vem aqui do que você está pensando, né? Vamos lá. E aqui, foto e vídeo, naturalmente, né? E aqui na galeria, é para estar aqui, né? A foto que eu tirei. Aqui está a foto em 360 graus, pessoal. Ela vem com esse ícone aqui, com esse círculo aqui, tá ok? Esse círculo global aqui. Essa é uma foto panorâmica em 360 graus. Então, seleciona ela ali e vamos concluir e vamos ver aqui, ó. Bacana. Essa aqui é a foto. Agora é só deslizar aqui para selecionar uma visão inicial, né? Olha só o sítio que eu moro aí. Então, vamos colocar aqui e aqui. Vamos deixar aqui. Essa é a visão. E aí é só publicar, pessoal. Olha só. Publiquei. Vamos ver como vai aparecer aqui, ó. Nossa. Não tem segredo nenhum. Nossa, não sei nem o que ia falar. Não tem segredo nenhum. Publicar. Ela demora um pouquinho mais para publicar, porque ela tem uma quantidade de megabytes maior que as outras fotos, né, pessoal? Muito bem. Agora eu vou dar um clique aqui no 360. Vamos ver se já carregou. Aí, já carregou, ó. Olha só. Conforme eu giro o celular, olha só. Conforme eu giro o celular, ela já vai aparecendo aqui, ó. Legal, né? É super show. Olha o citião aí. Olha só. 360 graus. Bacana, né? Eu também posso movimentar ela com os dedos também. Olha só. Né? Bacana. Ou com o celular em movimento também. Então é isso, pessoal. Bem simples mesmo, na verdade. Só basta você ter o recurso aí de panorama no app de câmera do seu aparelho. Se não tiver, aplicativo ali na descrição do vídeo para você baixar, instalar aí, tirar fotos panoramas e estar postando aí no seu Facebook. Firmeza? Amanhã eu estou de volta a partir das 11h30 da manhã. Espero você aqui. Fiquem com Deus. Sempre. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.